Chá de fita Chá de corda Dic-tac 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 환 Dic-tac 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 O que é que é que é que é que é? É muito bizarro Ovo ali, chega ali Presta atenção ali Pra morrer me saber um fraude Se vou bem, papai, eu vou ficar Se quero o noite inteiro Me jovo, vou pra casa Vou sonhar comigo, tá uniu La riba de contente que tá se viajou Tá se viajou A minha impredição A minha impredição A bobo tá ficando choro, não é? Bota choro, não é? Pra morrer a bobo que te sirve A bobo que te sirve, não, não Na medida Na medida dos possíveis Não tem que viver Na medida Não tem que fazer amor E na medida Na medida dos possíveis Não tem que viver Na medida Não tem que fazer amor Oh, 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 oh Jack, Jack, Jack Não tem que viver Não tem que viver Não tem que viver Oh, 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 oh O chão de fita, o chão de corda, tiki-taki Cuidado pra bugar, reventa, pam-pana, pam-pam Aboeca relógio, aboeca cana de pesca Paque, que posta toma a corda, tiki-taki Tiki-taki, simon bomba, simon loja Cora minuto, aboeca toma a corda Simon banquedo de Natal, simon velho de lã Cuidado pra bugar, ricota, cuidado pra bugar, cacai na lama O chão de fita, o chão de corda, tiki-taki Cuidado pra bugar, reventa, pam-pana, pam-pana A diazina, Gustavo, na lição Nem vim com o chevão, nem caca com o chevão Hoje, maminha, com o papinha, just Tiki-taki, tiki-taki, tiki-taki Tiki-taki, 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 tiki-taki Menina, menininha, de cabos bonitos, o salmo tô feio Chica ali pra lixê, nenu bate a cola, cola Nada, se vichada me cubou, xixi a bobo na minha picha Mostrou mó que tá dado, mó que tá filado Né, me cubou, a bolsa comi no salão, tá vai de nice, nice Tchau